A presidenta Dilma Rousseff também falou em Cabrobó sobre o programa Mais Médicos, que atende hoje 63 milhões de brasileiros. Segundo a presidenta, o programa precisa de mais profissionais brasileiros formados no interior do país e que permaneçam na região. Ela anunciou que a Universidade do Vale do São Francisco vai ganhar um curso de medicina. Como é que se aumenta o número de médicos? Tem de aumentar o número de cursos de medicina. E aí, aonde que nós aumentamos o curso de medicina, que nós vamos, nós escolhemos e classificamos como adequada para ter um curso, uma faculdade de medicina, quem? A Universidade do Vale do São Francisco. Por que isso? Porque é importante que o médico também se forme, seja médico daqui. O médico daqui tem mais possibilidade de ficar aqui, de casar aqui, de namorar aqui, de ficar aqui. E nós queremos justamente que os médicos no Brasil atendam as populações do interior, das periferias de capital, os quilombolas e a população indígena.